Oh, o Massis conta esse Kg 81 e o outro ficou 19 de vida. Ah, foda-se, Dred. Também ninguém vem conosco, ninguém faz nada. Matei os três, matei os três. Caralho. Eu vou parar de reviver pessoas, estou-me a cagar. Sou morro quando revivo. Fonics. Vou começar a ser um médico de merda agora também. Já que é assim que se joga de médico, tudo bem. Ai ai Koto, o que eu acabei de fazer ali? Uuuuh. Diga para...